625 milhões de dólares foram roubados da Ronin Blockchain, isso dá por volta de 3 bilhões de reais, tá? E agora a gente vai saber mais sobre o que aconteceu, tá? Minha posição sobre isso, fica no vídeo porque vai ter bastante coisas aqui detalhadas, já deixei tudo bonitinho aqui pra gente poder trocar uma ideia sobre isso, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o boletim, né? O comunicado oficial da Ronin. E a gente vai ver o comunicado oficial porque eu procurei, dei uma olhada em outras matérias e basicamente tá replicando ou explicando as coisas que estão aqui. Depois a gente vai dar uma olhada na carteira que tá esses fundos, o CEO da Binance e o CEO da FTX já se pronunciaram, tá? Então a gente vai ter bastante coisa aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vai ser bem instrutivo pra todo mundo. e vou falar quanto que eu tinha lá, tá? E qual vai ser meu passo caso liberem lá pra saque, pra venda e coisas do tipo, beleza? Então fica até o final, já peço pra vocês se puderem adiantar aquele like, né? Porque eu sei que você esquece, eu tenho certeza que o vídeo vai ser interessante, tá rapaziada? Então vamos lá, fiz uma marcação de texto aqui, né? Pontos chaves, a Ronin foi explorada em 173.600 Ethereum e 25,5 milhões de USDC, tá bom? Então 173 mil Ethereum dá por volta de 600 milhões de dólares na cotação atual, né? E 25 milhões de USDC é uma stablecoin, então é 25 milhões de dólares mesmo, tá? Esse é o primeiro ponto chave, o segundo ponto chave. A ponte Ronin e Katana Dex foram interrompidas, tá? Eles travaram todas as transações, não dá pra você fazer nada. Eles estão trabalhando com as autoridades policiais, criptógrafos, forenses e nossos investigadores para que todo o fundo seja recuperado ou reembolsado. Todos os AXS, ROM e SLP na Ronin estão seguros agora, tá? Então o que não foi mexido, tá seguro agora e só travaram pra não ficarem mexendo na rede, né? Vamos dizer assim. Então aqui eles estão falando que hoje cedo eles descobriram que em 23 de março, ou seja, 6 dias atrás, os validadores da SkyMaves e os validadores DAO, que era um terceirizado, foram comprometidos e o que resultou nesse roubo, tá? E aqui eles colocam as duas transações do roubo. Vamos abri-las aqui. Então eu coloquei aqui, essa daqui é a carteira, que tá os 173 mil ETH, então pelo menos tá numa carteira. A carteira já tá sinalizada que foi envolvida em HAC, então ela tá com esse fundo bloqueado. Então esse fundo aqui provavelmente vai ser totalmente recuperado, pelo que parece, tá? Porque a carteira já tá sinalizada que foi fruto de um HAC, ela já tá sinalizada, né? E já tá com os fundos bloqueados, beleza? Então provavelmente esse dinheiro vai ser recuperado, tá? E aqui tá os contratos, né? Então aqui a gente tem as duas transações que eles falaram. A primeira foi de Ethereum, 173.600 ETH, e a segunda foi em USDC, 25 milhões de USDC, tá? Eu vou fechando aqui, vou fechar não, porque depois eu posso ter que voltar pra poder dar uma olhada em alguma coisa, mas tá aqui. Então, aqui a cadeia não é a cadeia, né? A rede Ronin da SkyMives consiste atualmente em nove validadores, isso é muito pouco. Eu até já tinha trocado uma ideia com algumas pessoas que seria muito legal se eles fizessem que nem a Galagames, que vendeu o validador pra gente ter um nó de validação, né? Pra quem não entende o que é um validador, existe o Proof of Work, tá? Que é a prova computacional. Então são computadores que são nós, validadores, fazendo provas matemáticas, utilizando na sua maioria a sua placa de vídeo. Algumas redes trabalham com processador, mas são poucas, né? E eles fazem as validações da blockchain, dos blocos, tá? Só que quando tem muito, fica muito mais difícil você fazer qualquer coisa. Você tem que ter metade do poder computacional pra poder fraudar transações, tá? E tem o Proof of Stake, que normalmente ele é feito com as moedas da blockchain, né? Da rede em si, que você deixa elas travadas pra poder um nó que tenha autoridade, vamos dizer assim, né? Usar essas moedas que você travou pra poder pegar mais transações. E o seguro dessas transações que ele tá validando é o dinheiro que você colocou lá. Então quando você coloca uma quantidade de moeda em Proof of Stake em um validador, por exemplo, pra poder ganhar recompensa, você também tem que acreditar no validador. Porque se ele fizer alguma coisa fraudar, pode ser que aquele valor que esteja ali no Proof of Stake seja perdido por causa desse validador, tá? Tem isso também. Só que aqui a gente não tinha como nem fazer stake. Eram nove validadores, tá? Oito das SkyMaves e um de fora. E é muito pouco, nove validadores pra uma rede que movimenta tanto dinheiro assim, né? E por isso que eu conversei com algumas pessoas, que se eles vendessem que nem a Gala fez, eles iam conseguir um dinheiro, a gente ia conseguir validando também a rede, ia ser bem interessante. Mas não foi isso feito. Então só de nove validadores, eles precisam ter sempre metade, mais um pouquinho, né? Vamos dizer assim, metade dos validadores pra poder fraudar. Por quê? Pra uma transação ser feita, passar uma transação e falar assim, ó, essa transação aí é verdadeira. Metade dos validadores, né? Você tem que ter metade dos validadores falando que é verdadeira. Se você tem mais da metade dos validadores falando que é verdadeira, você confia na maioria falando que é verdadeira, entendeu? Então esse é o problema de ter tão poucos nós validadores, tá? Para reconhecer um evento de depósito, um evento de retirada, são necessárias cinco das nove assinaturas. Então metade, né, seria 4,5, como são só nove inteiros, precisava de cinco, né? Os invasores conseguiram controlar quatro validadores da Ronin e um validador terceirizado, executado pela AXDAO. E esse terceirizado, eles fizeram um esquema, tá? Olha só. O esquema de chave do validador está configurado para ser descentralizado para limitar um vetor de ataque semelhante a este. Mas o invasor encontrou uma backdoor através do nosso RPC sem gás, que é quando não cobrava Ronin pra ROM pra poder fazer as transações, né? E eles abusaram para obter a assinatura do validador AXDAO, que é o validador terceirizado, tá? Então eles pegaram metade dos validadores da SkyMaves, conseguiram hackear metade, e usaram um bug, vamos dizer assim, né? Uma porta ali que deram mole pra poder validar as transações como esse terceirizado, tá? Isso remonta a novembro de 2021, quando a SkyMaves solicitou ajuda ao AXDAO para distribuir transações gratuitas devido a imensa carga de usuários. E o AXDAO permitiu a SkyMaves assinar várias transações em seu nome, tá? E isso foi descontinuado em dezembro de 2021, mas o acesso à lista de permissões não foi revogado. Então eles conseguiram acessar essa lista de permissões pra permitir essas transações como se fosse esse outro validador aqui terceirizado, entendeu? Então eles aproveitaram disso aí. Então eles tinham quatro, mas esse problema que teve aí das permissões que não foi revogado, ficaram com cinco, tá? Uma vez que o invasor obteve acesso ao sistema SkyMaves, ele conseguiu obter a assinatura do validador usando o RPC sem gás, tá? Então quais são as ações que foram tomadas? Agimos rapidamente para resolver o incidente, seis dias depois. Ele se tornou conhecido, assim que ele se tornou conhecido, ok? Estamos tomando medidas ativamente para proteger contra futuros ataques. Para evitar mais dama de curto prazo, aumentamos o limite do validador de cinco para oito. Então as próximas transações agora, para serem validadas como verdadeiras, ao invés de ter cinco validadores aprovando, vão ter que ter oito dos nove, tá bom? Estamos em contato com as equipes de segurança das principais bolsas e entraremos em contato com todos nos próximos dias. Então aqui estão falando da Binance e da FTX, tá? E eu vou mostrar o CEO no Twitter dessas duas empresas falando sobre o ocorrido, mais pra frente. Estamos em processo de migração dos nós, que estão completamente separados na nossa infraestrutura antiga. Pausamos temporariamente a ponte Ronin para garantir que nenhum vetor de ataque permaneça aberto. A Binance também desativou a sua ponte de Ronin, né? Da Binance para Ronin e da Ronin para Binance. Por cautela, né? E a ponte será aberta posteriormente, assim que tivermos certeza de que nenhum fundo poderá ser drenado. Então a gente vai falar sobre isso, de o que pode acontecer quando abrir essa ponte, tá? Desativamos temporariamente a Katana Dex. Então se a gente vir, vier, né? Sei lá, vir aqui no site da Katana, tá em manutenção, tá? A incapacidade de arbitrar e depositar mais fundos na Ronin Network. Pra ninguém ficar trocando ativos nessa hora, tentar saque e nem nada do tipo, porque tá tudo travado. Estamos trabalhando com chain analysis, analisando a chain, né? A rede, para monitorar os fundos roubados, tá? Então quais serão os próximos passos? Daqui é tudo a nota oficial, tá? Estamos trabalhando diariamente com várias agências governamentais para garantir que os criminosos sejam levados à justiça. Estamos discutindo com as partes interessadas sobre melhor forma de avançar e garantir que nenhum dinheiro dos usuários seja perdido. Por que o limite do validador era apenas 5? Originalmente escolheu esse limite de 5, porque normalmente é sempre isso, né? Você tem um pouco mais da metade do poder computacional ou dos tokens, vamos dizer assim, ou dos validadores, né? Normalmente é isso. Pois alguns de nós não alcançaram a cadeia ou ficaram presos no estado de sincronização. A avanção do limite será de 8 em 9. Estaremos expandindo o conjunto de validadores ao longo do tempo. Em cronograma acelerado. Isso também influencia na velocidade em que uma transação é feita, né? Quando você passa por 5 validadores aprovando, 5 validadores aprovando, não precisa nem dos outros 4. Então você pode ir fazendo de um jeito que 5 vão aprovando e você vai deixando mais rápido. Se você coloca aqui 8, precisam aprovar, é mais seguro, mas demora mais tempo, né? Onde estão os fundos agora? Então aqui eles colocaram a carteira, tá? E a maioria dos fundos hackeados ainda está na carteira do hacker, que já foi sinalizado e que está travado. Como isso aconteceu? Não, daqui eu... Ah, pulei aqui, ó. 5 chaves privadas, 4 das caimaves e 1 do axidal. Isso a gente já falou, tá? Tem uma parte aqui que eu esqueci de marcar. Vou até marcar aqui com vocês agora. Vamos lá. O Ronin é seguro pra mim? Como testemunhamos, o Ronin não está imune à exploração e esse ataque reforçou a importância de priorizar a segurança, permanecer vigilante e mitigar todas as ameaças. Sabemos que a confiança precisa ser conquistada e estamos usando todos os recursos à nossa disposição para implementar as medidas e processos de segurança mais sofisticados para evitar ataques futuros. Então, provavelmente, eles vão melhorar, claro, a segurança. Vão transformar mais... vão fazer mais nodes para poder ter validação. Espero que não fique só nesses 9, mesmo que eles aumentaram para 8 dos 9. Espero que eles aumentem o número de nós, de validação. E aqui fica uma coisa bem importante pra vocês, tá? Se você usa Pancake, Biswap, Uniswap, qualquer uma DEX, saiba que você está propício a ser hackeado de alguma forma, tá? Eu separei aqui, ó, os maiores ataques. Então, até então, o maior ataque tinha sido na Polygon Network, com 611 milhões de dólares. Então, exchanges descentralizadas e exchanges descentralizadas são atacadas. Aqui, no caso, é a rede, né? Então, quando você coloca seu dinheiro numa exchange descentralizada, pode ser hackeado a exchange em si descentralizada, tá? Pode ser hackeado o contrato que você colocou ali para prover liquidez no par. Então, podem... acho que do Illuvium foi isso. Foi em uma DEX. Foi o par de liquidez para um par que usava um token da Illuvium foi hackeado, tá? Então, o que é interessante sempre você fazer? Diversificar. Ah, eu quero deixar... Eu quero prover liquidez para algum par de moeda em uma DEX para poder ganhar dinheiro. Beleza. Coloque em uma, coloque em outra, coloque em outra, coloque em redes diferentes. Você tem que estar sempre fazendo uma diversificação para diminuir os riscos, tá? Que nem aqui agora. Eu estou num grupo que um cara falou, cara, 90% do meu dinheiro está nisso, tá ligado? Então, é muito complicado você ficar só em uma coisa só. Por isso que eu falo também de ativos reais, né? De ações, de bolsas. Claro que eu acredito muito mais em criptomoedas para o longo prazo, mas é importante sempre a diversificação, tá, rapaziada? Eu estou com uma grana bem alta preso lá, tá? Cerca de 30%, 33%, um terço da grana que eu tenho em criptomoedas. Então, se acontecer alguma coisa, eu perco 33% do meu portfólio de criptomoedas, não de outras coisas, né? Mas, está lá, entendeu? Então, eu também estou no risco, mas não num risco tão alto. E dentro disso, né, eu não estava com tudo em AXS, com tudo em ROM. Eu tinha parte em SLP, eu tinha parte em ROM, eu tinha parte em AXS, mas a maior parte estava em Ethereum, tá? Então, metade desse valor que eu tenho lá estava em Ethereum, praticamente. Próximo da metade, tá? Só que, se desse algum problema, eu perderia esses 33%, mas não iria a falência, vamos dizer assim, né? Então, aqui, ó. Por que estamos sendo notificados sobre a violação só agora? A SkyMives descobriu a violação de segurança em 29 de março, após relatórios de que um usuário não conseguiu retirar 5 mil Ethereum da ponte. Daqui dá por volta de 17 milhões de dólares, tá? Então, eles foram ver e descobriram esse problema, né? Esse problemaço. Aí, estão avisando agora e tomaram as medidas agora. Os fundos da Ronin estão em risco? Os depósitos de Ethereum e o SDC da Ronin foram drenados no contrato ponte, tá? Então, foi a parte do ETH barra USDC, tá? Estamos trabalhando com autoridades policiais, daí já falaram. E falaram aqui embaixo, AXS, ROM e SLP no Ronin estão seguros agora. O que isso significa para os usuários que têm fundos na Ronin Network? Que nem eu. A partir de agora, os usuários não podem sacar ou depositar fundos. As caimáveis estão comprometidas em garantir que todos os fundos drenados sejam recuperados ou reembolsados. Então, quando eles falam aqui de mesmo que sejam reembolsados, né? É em quantidade de moedas, tá? Se a gente for pensar em relação a dólar, provavelmente quem tem fundos aqui vai perder dinheiro, tá ok? Por que isso? Quando liberar, para o pessoal poder tirar, por exemplo, o site da DEX voltar, você poder jogar para a Binance para poder vender. Eu acredito que pela perda de confiança de muitos investidores, muita gente vai tirar os ativos e vai vender, tá? Então, se eu estiver online no momento que a rede voltar, eu devo tirar por volta de 30% a 40% de ativos que eu tenho lá. Não do ETH. O ETH está em ETH, tá? Mas se voltar e estiver lá, eu devo manter lá farmando, porque também muita gente tirando, eu vou acabar gerando mais ROM nas pools de farm lá, tá? Mas de outros ativos eu devo tirar de 30% a 40% para fazer uma venda, para depois tentar recomprar mais embaixo. Quando o pessoal passar esse pânico, né? Vai ter, provavelmente deve ter um pânico ali. Não sei, talvez não tenha, mas talvez tenha também, beleza? Eu não acredito que vai subir por causa disso, tá? Mas nunca se sabe. Se subir, eu vou estar com 60% a 70% lá. Por que eu faço isso? Porque se eu vender 30% a 40%, eu consigo aumentar a quantidade de moedas que eu tenho, para no futuro isso valorizar ainda mais, tá? Mas isso é uma estratégia minha. Que eu pretendo utilizar. Se eu não tiver online, na hora que voltar, a parte da ponte já tiver caído, eu não vou mexer, eu vou deixar lá, eu vou esperar. É que nem aqui na Polygon, Polygon teve um ataque. E se a gente for ver, depois da queda, ela conseguiu se recuperar, teve os fundos devolvidos. Então, dá para recuperar essa confiança ao longo do tempo, se eles mostrarem que fizeram coisas para melhorar a segurança, tá bom? Então, aqui a gente tem a carteira dele, né? Estamos aqui com... Estamos não, né? Olha lá, daqui a pouco vão vir aqui em casa falando... Ó, os fundos estão lá com o Ramon. Então, 173.600 ETH, não sei como pronuncia. Então, está aqui, está aqui preso, né? Vamos lá, agora. Coisas importantes aqui. Alguns desses ETH, cerca de 6.000, se eu não me engano, foram... conseguiram tirar para exchanges centralizadas, tá? A maior parte, pelo que parece, foi para FTX. Então, a parte da Binance foi de parar essa ponte, para não ter problema ali, né? Entre a Binance e a Ronin. E muitos fundos foram tirados para FTX. Olha que interessante. O CEO da FTX, se a gente abrir aqui o perfil dele, está aqui, ó, em algum lugar, ó, CEO da FTX. Ele falou que está investigando, que já vão tomar as medidas necessárias, mas, pelo menos, mesmo que perdesse esses 6.000, cara, foram 173.000. 6.000 é cerca de 5%. 5% não dá nem cócegas. Claro que mexe na confiança do investidor e isso vai fazer, num curto prazo, o valor das moedas caírem. Mas isso daqui é o menor dos problemas, basicamente. O maior problema mesmo, até os 25 milhões, é um problema pequeno em USDC, tá? O problema maior são esses 173 milhões aqui. Porque se eu for pegar aqui, aqui também é por volta de 5%, tá? Então, o maior problema, entre aspas, está bloqueado ali. Então, ok, né? Menos pior. Aqui eles estão falando, ó, o CZ, que é o CEO da Binance. Vamos abrir o perfil dele aqui também, para dar uma olhada. CEO da Binance, perfil verificado também, né? Ele está falando que a equipe dele está em contato com o Axie Infinity, fornecendo toda a assistência, rastreamento desses problemas, né? Beleza? O que mais temos aqui? Aí aqui tem as transações, né? E aqui tem uma coisa bem interessante para dar um pouco mais de tranquilidade, né? Então, aqui o usuário está falando, eu não conheço ele, não sei se ele é da rede Ethereum de alguma coisa ou não, se ele não é nada, mas ele fez aqui uma coisa, uma ponderação muito sensata, tá? Então, a carteira de Hacks foi financiada, aqui está pelo, foi fundada pela Binance, né? Aqui está financiada, fica até com um termo estranho. Eles enviaram o dinheiro para FTX e Crypto.com, para Crypto.com foi bem menos. Eles não transformaram os fundos de forma alguma, então, eventualmente, eles serão pegos, tá? Então, aqui vamos usar o tradutor aqui para nos auxiliar. Sem mencionar que é praticamente impossível aumentar mais de 600 milhões de ativos sem ser pego. Isso provavelmente resultará nos invadidores devolvendo a maior parte dos fundos. Honestamente, esperando melhor. Normalmente, as empresas até oferecem um valor para o hacker, né? Para poder resolver isso, saca? E recuperar a maior parte dos fundos, né? Vamos ver aqui o terceiro, que ele falou. Então, se aprendemos alguma coisa com isso, é que os validadores Ronin precisam ser mais descentralizados. Temos apenas nove validadores no momento, que possibilitou o ataque. Então, é isso que a gente viu também. Então, aqui a gente vê a Polygon, né? Como ela se recuperou. Então, a Polygon, ela funciona da mesma forma que a Ronin Blockchain. Ela foi feita como uma blockchain de segunda camada, porque a primeira camada da rede Ethereum é muito cara, tá? E depois ela se tornou uma rede própria, tá bom? E a Ronin fez a mesma coisa, ok? E várias outras estão indo por esse caminho. Aqui no AXS, a gente não teve uma queda vertiginosa, tá? Então, chegou a bater ali 72 dólares, né? Estava a 50 dólares, então subiu cerca de 50% nos últimos dias. Então, tava ali numa rede ali, uma rede não, né? Brigando ali, essa queda mais acentuada, após ter sido já a galera já vendendo, que tinha os AXS fora da rede. Tava, por exemplo, da Binance, já prevendo que possa cair mais pra frente. Então, eu prevejo que, prevejo, né? Eu não sei ver o futuro, mas que liberando pra galera poder sacar esse dinheiro. Desculpa pelo vídeo longo, né? Mas é bom a gente trocar uma ideia aqui, principalmente se você tem dinheiro, né? Esses ativos, pra você tentar entender um pouco. Quando liberarem, provavelmente o pessoal deve sacar uma grana pra Binance e vender logo, tá? E eu vou ser um desses, mas eu não vou vender por pânico, não vou tirar tudo. Vou tirar 30, 40, pensando na oportunidade de recomprar mais abaixo, tá bom? Ronin, o token Ron, caiu bastante, tá? Então, de 2,27, ele já tinha se levantado um pouco, né? 1,80, subiu pra 2,40. E agora aqui caiu vertiginosamente, né? Por causa desse problema. O SLP também caiu, mas o SLP vai cair mesmo, né? Não entendo nem por que sobe. Eles falaram que ferramentas como skins e outras coisas, pelo que parece, só em 2023. Eu acho que o que vai queimar ali vai ser parte de runas, essas coisas mais ligadas à jogabilidade e não à cosmético. Eu gostaria que já saísse os cosméticos agora, né? Pra ter uma outra queima de SLP, mas tendo na jogabilidade já queima de alguma forma, né? Mas aí é uma queima que eu sempre falo, que é uma diminuição de recompensa e não uma queima de verdade. Quando você queima em cosmético, você realmente tá queimando. Você tá destruindo aquilo ali e acabou, sabe? Mas aí quando você queima pra poder, alguma mecânica do jogo pra você ficar mais forte, você tá fazendo isso pra poder ganhar mais tokens no futuro, de alguma forma. Então eu acho só uma diminuição de recompensa ali. Que às vezes nem é uma diminuição de recompensa. Se você queima pra poder ganhar mais depois, né? Então, é isso até então, tá rapaziada? Mostrei aí tudo que eu tenho de informação até agora. Mostrei também o que eu pretendo fazer. Tô com uma parte importante lá. Vou continuar acompanhando o projeto e investindo no projeto. Porque o que eu sempre falo, pra mim, esse Axe Origins, eu acho que é mais besteira. Eu acho que vai ser legal a jogabilidade. Mas eu tô de olho no Lendis, tá? Por que no Lendis? Porque no Lendis, as terras vão poder fazer os seus próprios jogos. Então, já informaram isso. Já tem gente trabalhando em jogos próprios pra colocar na Lendis. E a gente poder movimentar o Axe e jogar vários jogos diferentes dentro do universo de Axe. Então, eu tô investindo, visando nessa promessa dessa entrega, tá? E não do Axe Origins. O Axe Origins é só uma adaptação, uma melhorada na versão de batalha que tem atualmente. Tá? Então, é basicamente isso. Eu gostaria de saber se... Comenta aqui embaixo. Você tem dinheiro em AXS preso lá na Ronin e alguma coisa do tipo? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você tem times, etc e tal. É isso. Muito obrigado pela presença. Devo trazer mais informações lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, tá? Se tiver alguma atualização. Se for pequeno, eu não vou fazer um vídeo novo. Eu vou postar alguns stories lá, complementando essas informações aqui desse vídeo. Tá bom? E lembrando, né? Ó, o segurança é isso daqui, rapaziada. É você botar ativos, criptomoedas na sua carteira. Tem os links aqui se você quiser comprar. É uma cold wallet, ok? Tem cupom de desconto também. Dá uma olhada aí. Então, a segurança que você tem é isso daqui. Quando não tá nisso daqui, você tá com risco de ser hackeado, de hackear em a DEX que você colocou, né? Ou a SEX, né? Ou a Action Centralizada. Não tem jeito, tá? Como vocês viram ali, um monte já foi até cocô, tá ligado? Cocô já foi hackeado. Olha isso. Cocô é grandíssima, né? Então, é complicado. É sempre assim, né? É que nem jogo. O cara vai lá, faz um hack, aí você melhora a proteção. Aí o cara vai lá, consegue alguma coisa diferente. Aí você vai lá e melhora a proteção. E assim vai. Beleza? Tamo junto. Valeu, abraço. Fui.